Diversos projetos serão analisados pelos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira. Entre as propostas que estão na pauta está uma de autoria do deputado Neudi Sareta, do PT, que institui o programa de conscientização e esclarecimento sobre a importância da vacinação contra o HPV nas escolas da Rede Pública de Santa Catarina. Outra proposta que será analisada será uma de autoria do deputado Gekuman, do PSD, que trata sobre a cassação da inscrição de contribuintes no ICMS em casos de empresas que sejam flagradas fazendo uso direto de trabalho infantil. A votação desses dois projetos e também de outras propostas você pode acompanhar ao vivo a partir das 9 horas da manhã aqui pela TVA nessa terça-feira. Voltamos com você!